Fala pessoal, tô gravando aqui esse vídeo rapidinho pra falar com vocês sobre o aplicativo Spy Turbo. Tô vendo muita gente ultimamente procurando, né, buscando mais informações sobre ele e eu vim aqui exatamente pra tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre essa ferramenta. Vou contar aqui tudo que vocês precisam saber sobre o Spy Turbo e vou aproveitar esse vídeo também, viu gente, pra deixar um alerta muito importante sobre ele. Então se você tá aí super interessado, né, tá pensando em adquirir e não quer se arrepender, fica aqui comigo até o final desse vídeo porque eu tô trazendo muita informação importante pra vocês. E o link, viu gente, o link do site oficial do Spy Turbo, vou aproveitar e já vou deixar logo aqui pra vocês. Vou colocar o link do site oficial aqui abaixo, ó, na descrição e vou tá deixando também fixado lá no primeiro comentário. E aí vocês podem ir lá, né, no site oficial, dar lá uma conferida nas informações com mais calma depois. E vamos lá, né gente, pra começar, pra quem ainda tem essa dúvida, o que que realmente é a final do Spy Turbo? É, bom, pessoal, de antemão, né, eu tenho visto aí muitas pessoas buscando esse aplicativo com dois objetivos, em dois casos, né, na verdade, tenho visto muitos casos aí de pais, de mães que estão adquirindo, né, o acesso ao Spy Turbo pra tá ali dando uma conferida no dispositivo dos seus filhos, pra tá ali dando uma monitorada, né, no que os seus filhos fazem em seus celulares, garantindo, né, pra essas crianças, pra esses jovens mais segurança. E tô vendo também muitos casos de pessoas, de homens e mulheres que estão passando por aquela situação de desconfiança, né, no relacionamento, pessoas que estão achando ali que estão sendo traídas, homens ou mulheres que estão com essa pulguinha atrás da orelha e que estão buscando acesso ao Spy Turbo pra conferir, né, pra tirar essa dúvida, pra solucionar esse problema. Então, tenho visto muitas pessoas nesses dois casos buscando esse aplicativo, porque é um aplicativo pessoal que vai te permitir ter acesso a praticamente tudo o que diz respeito ao dispositivo da outra pessoa. Com ele, você consegue ter acesso aí às conversas em tempo real, consegue ter acesso à localização em tempo real, a toda a galeria, fotos, áudios, vídeos. Você pode conferir em quais redes de Wi-Fi a pessoa se conectou, dá pra ver quais os aplicativos, né, que a pessoa instalou ali em seu dispositivo. Pessoal, é um aplicativo que eu confesso aqui pra vocês que me deixou muito impressionada, eu fiquei muito surpresa com as funcionalidades dele. E o mais incrível é que é um aplicativo muito seguro, ele é muito sigiloso, a pessoa não desconfia, né, que tá passando ali por esse processo de monitoramento. Você não precisa receber nenhum código de verificação, não precisa instalar nenhum aplicativo, né, no dispositivo da pessoa. A única coisa que você precisa é do contato, né, do número ali do outro dispositivo. É um aplicativo que, como eu falei pra vocês, gente, me deixou muito surpresa e eu tenho certeza que vocês também vão se impressionar bastante com as funcionalidades dele. Então, assim, acredito que, dependendo do caso, né, dependendo do seu objetivo, é um aplicativo que realmente pode te ajudar. Só que assim, gente, lembra que eu falei pra vocês que tinha um alerta pra deixar, né? Pois bem, vou deixar esse alerta pra evitar que vocês percam o dinheiro de vocês, pra evitar aí que você passe por alguma situação desconfortável. Porque, como a gente sabe, né, quando o assunto é compras pela internet, a gente precisa, assim, ter um cuidado redobrado. Então, pessoal, olha, esse aplicativo, o Spy Turbo, como todos nós sabemos aqui, né, ele tem um site oficial e ele só pode ser adquirido por lá, tá? Então, caso você decida aí fazer essa aquisição, cuidado, tá certo? Fique atento, se certifique, confira se tá adquirindo pelo site correto pra que corra tudo bem ali no ato da compra. E, como eu já falei pra vocês, né, o link do site oficial do Spy Turbo eu já deixei aqui abaixo, ó, na descrição e fixado no primeiro comentário, justamente pra ajudar quem tá aí interessado em adquirir. E eu peço, inclusive, gente, que quem fizer essa aquisição, depois volte aqui, tá? Comenta aqui o que que tá achando do Spy Turbo, compartilha aqui com a gente como é que tá sendo a sua experiência e caso tenha ficado também qualquer dúvida, é só deixar a dúvida aqui abaixo nos comentários. E é isso, pessoal, vou me despedindo por aqui, tá? Essas aqui eram as informações que eu queria repassar pra vocês. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e tchau, tchau!